Olá, pessoal! Eu sou a Lúcia, da Escola Valdomiro Sampaio de Sagres. Bom, o livro que eu escolhi para falar para vocês é este daqui, Pra Você Eu Conto. Ele veio para a escola pela FDE de 2008. E eu escolhi esse livro porque eu fiquei curiosa com o título, Pra Você Eu Conto. Eu fiquei pensando, conto o que e pra quem será que vai contar alguma coisa. Ele é do escritor gaúcho Moacir Sklier, que já ganhou também vários prêmios literários. Bom, é a história de um menino do Juca, que agora ele já é um adulto. Mas a história se passou quando ele era um adolescente. Ele tinha 14 anos e se passou em 1937. Era um garoto muito tímido, desengonçado, que ele não tinha jeito com as meninas, Ele ficava muito nervoso e veio de uma família muito pobre também, Em que os irmãos trabalhavam muito para pagar os seus estudos. E que o pai era muito doente. Eles gastavam muito com médicos e com remédios. E ele vai viver, o Juca, ele vai viver a sua primeira paixão. Ele se apaixona por Marta, a sua professora de história. Uma professora que ela luta contra a repressão e contra os nazistas do Rio Grande do Sul. E ele, o Juca, ele acaba se envolvendo em várias confusões no colégio com o diretor, Que era muito bravo na época, e dirigia o colégio com mãos de ferro. Tudo para ajudar a professora. Então, assim, é uma narrativa que mostra que o amor pode ser uma possibilidade de libertação e transformação. Quando aquele tímido adolescente, ele se apaixona e ele consegue ver o mundo de uma outra maneira, Assim, com outros olhos. Então, olha, é um livro que eu gostei muito de ler, e que eu indico, e que eu convido a todos A descobrirem para quem será que é que ele está contando essa história. Tá? E eu fiz minhas leituras...